Salve, salve a nossa cidade, Tietim, a grande pioneira, Que faz-me nascer mais forte Na história brasileira. Em clima saudável e ameno, Junto ao Ribeirão da Cachoeira, Formou-se então o povoado, De gente, amigos, vitaleira. Do alto, à beira da estrada, Surgiu devota e sigela, Convite a união e a fé, Aberta a todos a cartela. Salve, salve a nossa cidade, Tietim, a grande pioneira, Que faz-me nascer mais forte Na história brasileira. Dos idos da capela nova, Guardamos sempre a memória, Os peitos dos primeiros filhos, Escrevem a nossa história, Seu povo gentil e ordeiro, Prevendo futuro promissor, Trabalha com fé e esperança, Mostrando todo o seu valor. Salve, salve a nossa cidade, Tietim, a grande pioneira, Que faz-me nascer mais forte Qué faz-me nascer mais forte ao! Obrigado.